Você acredita em histórias de... Trancoso? Que muitas vezes é real? Você lembra que ontem a gente mostrou aqui que uma mulher disse que ter visto aí... Teria uma botija pra ela, né? Pois é, gente, ela agora disse que já viu pessoas que já morreram, pessoas mortas. Vamos ver e entender essa história. E aí a Luciene não fica restrita apenas a essa história da botija aqui, não. Ela já viu pessoas que, segundo ela, pessoas que já morreram, né? E em outro... não nessa casa, mas em outra casa, né? Em outro sítio. E, segundo ela, era pra avisar que tinha uma botija lá também. Ela vai contar agora. Lá no cincho também, quando eu casei, fui morar no cincho. Depois da Alexandria, depois da terra do meu pai. Aqui é brava a Alexandria, a terra do meu pai, o cincho. E tem de ser o Chico Grosso aí, era de com o pai da Bettina. Aí aquela ali, eu via acordada. Nós e... eu morava numa casinha de tapa com meus guris pequenos. Aí quase toda noite nós dormíamos lá. Aí, não sei, quando não tem luz, que tem a lua, né? Quando a lua tá clara, a gente vê assim dentro de casa. Alguma coisa, né? Aí eu me dormia na sala com os meninos. Aí, quando foi um dia, uma chinelinha chaco, 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 nem de couro. Digo, ô, gente. A dona Júlia se levantou. Aí os meus meninos todos dormindo. Quando eu fui me virando, eu dormia no chão, no colchão, que eu tava pra dormir com os meninos. Lá vi uma mulher bem morena, vestida de azul, vestido de manga comprida, longo. Ela chegava, fazia assim. Eu, ui, pelo amor de Deus. Ó, eu me assombrava. E nisso eu vi ela três noites. Toda vez eu via ela. Aí eu tinha medo da garrafa com os meninos, ela ia-se embora. Aí eu digo, eu não vou arrancar mesmo, quando for um dia, eu disse, saco, padeu, Betinho. Que ele já morreu, que é o soco de chumbi. Aí eu fui contar a ele. Eu disse, eu vou contar uma história ao senhor. Eu disse, saco, padeu, aqui tinha a botija. Aí ele disse, disse que uma senhora que morava aqui, era uma moreninha, alta, maga. Eu comecei a me arrepiar. Ela enterrava dinheiro. Eu disse, e ela era rica? Ele disse, não, ela era pobre. Naquele serrotinho ali, depois da sua casinha, não tem um campestre? Eu disse, tem. Ele disse, ali era uma casinha de taipa. Era no tempo do cangaceiro. Ele disse, assim, meu pai conta. Minha mãe contava, ele dizendo a mim. Aí eu disse, ela escondia as coisas dos cangaceiros, dos fazendeiros, escondia para os cangaceiros não roubarem e nem matarem o povo. Aí ela escondia lá e guardava. Aí eles davam muita coisa boa a ela. Ouro, naquele tempo, prata, moeda de ouro, não sei o que mais lá. Colar, nebrinho, essas coisas assim de ouro. Os fazendeiros darrar ela. Aí eles iam, passavam. Nunca viram aquela casinha que era lá para dentro dos matos. Aí eu disse, como é o nome dela? Aí ele disse, o nome dela, eu não sei não, chamar com ela petocha. Hoje meus meninos trabalham lá e manguei muito de mim. Dizem que quer ver, eu digo, eu não entro na casa de dia lá, só de jeito nenhum que eu estou vendo ela. Eu não entro. Então ainda hoje, se você for lá, você tem medo de ver ela? Eu tenho. Aqui eu não tenho medo, não. Em xampô, fazer aqui a faxina, eu venho, eu fico sozinha. Eu não tenho medo, não. Mas se eu entrar lá de dia, eu vejo ela. Eu me arrepeito de me dar um frio, um mal-estar. Aí eu fui e disse a ele, eu disse, apoia, compadre. É verdade. Essa boticha deve ter aqui em algum canto. Aí ele disse, eu acredito que tem, mas é porque eles enterravam as coisas, para os cangaceiros não matarem eles, não roubarem. O povo vivia assim, comadre. Aí eu fui contar a ele, ele disse, mas comadre, pois é verdade, só não sei onde é. Mas tem essa boticha aqui, depois ninguém arrancou, não. Ela veio lhe dizer, comadre me contou, ela agora não lhe diz mais. Então tá aí. A Luciene aí, com várias histórias, né, que conta aí sobre botija, sobre fantasmas, que vê pessoas, assombrações. É a Luciene, aqui no sítio, brava, né, com essas histórias. É verdade mesmo? É verdade, de coração, é verdade. Eu podia sopar porque eu quero. Quem não queria arrancar uma botija, ter o seu ouro ali e ganhar uma boa vida, né? A Luciene não quis enfrentar essa bocada, não. Tem só as histórias aí para contar. Dona Luciene, me mande aí sua localização, por favor. Eu vou aí procurar essa botija, tá certo? GD Pharma Produtos de igualidade, perfumaria e um atendimento humanizado Localizado em Campina Grande, Serra Branca e Sumé Siga o nosso Instagram, arroba GD Pharma GD Pharma